Eu vou bater uma e a pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater uma e a pra ela, e a pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos buscar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos buscar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos buscar de amar só com teu e você E aí-ê-ê E aí-ê-ê-ê É eu já tenho um beijo É eu do meixê É eu do meixê Eu baque, 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 não estrada Pode ver três e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do moço, favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela O papo é o soneguinho, moro num bar aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma E.A. pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma E.A. pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos nunca de amar só porque eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos nunca de amar só porque eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos nunca de amar só porque eu e você Eu ia para a flora E filha que eu não quero dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.